A decisão foi assinada pela juíza Andréa Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Recife. Ao todo, quatro aeronaves vão ser usadas pela Polícia Civil de Pernambuco. O avião Cessna, que já pertenceu ao cantor Gustavo Lima, dois helicópteros EC-130 e um avião Falcon 200. E esse especialista em aviação disse que a decisão da Justiça é precipitada. Segundo ele, as aeronaves são caras e precisam de manutenção, pilotos e seguros específicos. É uma aeronave complexa, só tem um lugar, no caso do Falcon, que faz manutenção nessa aeronave. E se essa aeronave acontece alguma ingestão de pássaro, se ela tem algum problema, então, como se ela voa em determinado número de horas, e isso também faz com que abata no valor dela, ou então, de repente, você voa até que seja necessário fazer a manutenção, e depois essa manutenção fica em aberto, quem é que vai cobrir esse prejuízo O avião, que já pertenceu ao cantor Gustavo Lima, está avaliado em mais de 33 milhões de reais. A aeronave é moderna e tem capacidade para transportar até oito pessoas e uma autonomia de voo que pode passar dos 3.800 quilômetros. Sim, é uma aeronave que tem muito bom gosto, é uma aeronave de luxo, claro, né? Todas as aeronaves foram apreendidas durante a operação Integration, que investiga a lavagem de dinheiro por meio de jogos de apostas online. A compra e venda do avião chamou a atenção da polícia. Gustavo foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Agora, cabe ao Ministério Público decidir se denuncia ou não o cantor à justiça. A decisão deve sair em breve. Para Georges, outras medidas poderiam ser tomadas pela justiça, evitando prejuízos aos investigados e ao governo. Tem outras formas mais racionais, mais inteligentes, até mesmo você garantir que o próprio aerário venha a ser ressarcido por meio dessas aeronaves.